Para viva, malta! Cá estamos nós, então, aqui para mais uma simulação de jornada. Jornada 22, malta, depois daquela jornada muito importante com o clássico Porto Sporting. Vamos voltar hoje um bocadinho à normalidade, podemos dizer assim, em termos hoje como destaque aqui o derby minhoto entre a Sporting Braga e Vitória de Guimarães. Sporting, então, Sporting Braga, aliás, a fazer um chefe de campeonato também. E vamos lá, então, ver como é que isto vai correr, malta. Portanto, Sporting hoje recebe Santa Clara, Porto vai à casa do Gil Vicente, o Benfica vai à casa, entre aspas, da Peçada. E, por fim, então, o Braga a receber o Vitória de Guimarães, que serão hoje, então, os jogos mais importantes. Para fazer a simulação, malta, como podem ver, temos, então, a costume, sim, saquetas. Temos aqui hoje três de Telepisa, aquelas que vinham lá estar nos packs económicos, e também, então, mais duas de pack económicos. Já sabe, estas saquetas saem sempre mais baratas, por isso mesmo é de aproveitar enquanto ainda há. Vamos lá, então, começar, malta. Portanto, eu estava a dizer que ainda há, mas, pronto, estas aqui, infelizmente, já estão esgotadas. Na Telepisa esgotaram isto rapidamente. Enfim, alguns roubos, podemos dizer assim, também na própria loja. Mas, enfim, isso é outra conversa. Começamos, então, aqui com um cromo do Sporting Braga. Cá está, para o derbinho, mas é o Mateus. Serve, então, para defender um possível gobo. Depois, temos, então, o Bura Farense. Farense a chegar em casa do Rio Ave, 1 a 0. Marítimo vai marcar frente ao Moreirense, mas que o Moreirense responde imediato com o Lucas Rodrigues, 1 igual. Depois, temos Vitória, que marcaria. Cá está André André, mas o Mateus saiu primeiro, e por isso mesmo não conta. Mas, assim, vai contar Zaidu a marcar, então, para o Porto, 1 a 0 frente ao Geo Vicente. Vamos a mais uma. Portanto, temos, então, aqui Denner, Portimonense. Portimonense vai marcar frente ao Tondela. Também marca aqui o Passos Ferreira, com o Bruno Costa, 1 a 0 ao Nacional. Agora, sim, Vitória passa para a frente, 1 a 0 em casa do Braga. Joel Pereira vai marcar frente ao Porto. Atenção, portanto, 1 igual. Depois, temos aqui o Niassa, do Tondela, que vai empatar frente ao Portimonense. E temos o guarda-redes do Sporting, o Adan, que vai, então, servir para defender um possível gobo do Santa Clara. Vamos à terceira sequeta. Ora, temos agora o Felipe Pires, do Moreirense. Ora, Moreirense agora passa para a frente. Aliás, dois golpes seguidinhos. Steven Vitória, 3 a 1. A Bessado vai marcar frente ao Benfica. Atenção, temos de ter aqui uma surpresa hoje. Temos aqui o Medex, que vai aumentar a vantagem para o Vitória. 2 a 0. O guarda-redes Hugo Marques vai, então, servir para defender um possível gobo do Rio Ave. E o Famalicão vai marcar com o Moreira, frente aqui ao Boa Vista. Vamos, então, aqui à quarta saqueta. Portanto, neste momento, o Porto empatado. Sporting empatado. Braga a perder. Benfica a perder. Portanto, nenhum dos grandes aqui a ganhar, malta. Bora lá. Mas, atenção, calma, que há aqui um golo aqui do Benfica. O Weigle vai empatar, um igual. O Porto passa de novo para a frente aqui com o cromo do Luís Dias. Depois, temos Ferraresi a marcar para o Moreirense. 4 a 1. Está a correr muito também. Depois, Porto aumenta a vantagem, Marega, 3 a 1. Ainda tem aqui o guarda-redes. Bem, esta saqueta foi espetacular para o Porto. E depois, para terminar, o Belenenses volta a colocar-se na frente. A Bessado, 2 a 1, frente ao Benfica. Portanto, neste momento, é o Porto o principal beneficiado aqui a ganhar porque todos os outros estão empatados ou a perder. No caso do Sporting Braga e do Benfica. Bem, outra vez. Aí é bem. Bem, realmente o Braga hoje super defensivo, mas agora este já vem mais tarde. Tiago Sá, apareceu o Matheus logo no início. Tiago Sá aparece depois. Nuno Borges Nacional vai empatar. Um igual. Benfica consegue empatar também com o Servi. Depois, temos aqui o Telmar Canjo que vai empatar. E tem aqui ainda o Uniasse para defender. Depois, temos Patrick William, 2 a 0 para o Boa Vista. E termina, então, com mais um gol para o Porto. Isto parecia que estava um bocadinho mais complicado para o Porto. Mas acaba mesmo por ganhar 4 a 1, se não me engano. Vamos já tirar aqui os guarda-redes. Portanto, o Sporting empata a zero. Mesmo aqui com o Adan, só serve para defender. Tiago Sá também só apareceu depois. Hugo Marques nem foi preciso. Niasse apareceu depois do Denner. Portanto, hoje os guarda-redes não serviram muito, exceto o guarda-redes, o primeiro do Sporting Braga, o Mateus. Mas pronto, malta. Vamos lá, estão a ver. Resultados finais. Um igual entre Passos Ferreira e Nacional. 0 a 0 entre Sporting e Santa Clara. 1 igual entre Portimonense e Tondela. Aqui a goleada deixou nada. Digo eu, não é? 4 a 1. Exato, foram duas até. Mas esta primeira, 4 a 1 do Porto ao Gil Vicente. 2 a 0 do Família com a Boa Vista. 4 a 1 do Morirense ao Marítimo. 1 a 0 do Farense ao Rio Ave. 2 igual entre Bessade e Benfica. E o 2 a 0, estou aqui no derby minhoto. 2 a 0 do Vitória ao Braga. Agora estava aqui a reparar que, efetivamente, não tivemos qualquer especial. Não foi nenhum especial. Deve ser, não sei se é a primeira vez que isto acontece, mas, realmente, 5 saquetas sem qualquer especial. Grande pontaria. Mas pronto, malta. Espero, então, que tenham gostado aqui do vídeo. Sim, já sabem. Vosso gosto muito importante, como sempre. Os vossos comentários também sempre bem-vindos, claro. Subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito. Neste momento estão a ver aí, então, a tabela. As duas tabelas. A tabela de resultados, que espero que esteja tudo certo. Já sabem que, se não tiver, avisem nos comentários que será retificado. Ou melhor, pelo menos a classificação, claro, que será retificada, então, no próximo vídeo. E encontremos, então, em mais vídeos. Ok, malta? Fiquem bem e até à próxima. Tchau.